Durante rondas no bairro do Rangel, o homem foi preso, suspeito de porte ilegal de arma de fogo. Estava fazendo o que com essa arma? Bora ver? Tarde de segunda-feira na central de flagrantes, aqui na cidade da polícia. Policiais militares lotados no primeiro batalhão, força tática, conseguiram tirar de circulação esta arma aqui, calibre .38, com 5 munições intactas. Foi uma ação realizada na comunidade sítio que fica no Rangel. Ao avistarem o rapaz que encontra-se aqui, ele acabou dizendo já que estava armado. Foi aí que os policiais militares acabaram prendendo a arma de fogo e trazendo ele para cá. Segundo informações da polícia, ainda vai ser averiguado se ele tem antecedentes criminais. Portanto, um trabalho efetuado da polícia militar, primeiro batalhão, na comunidade sítio, no Rangel. Com imagens de Arun Lavor, Abni Caetano para a TV Arapuambande. Obrigado, Abni Caetano, pelas tuas informações com a gente agora. Me dá o trânsito para a gente encerrar, porque em seguida é Alô Marília Lima e logo em seguida é Amarília Lima.